Eu vou estar fazendo ele entrar em perseguição na minha mão, eu vou dar pra ele quando ele toca com o focinho, ó, ele ficou lá, ó, veio, eu dou pra ele, porque eu falo com ele, eu não uso muito bem, não uso nada, eu tô só induzindo ele à conexão, ó, posso trabalhar mais um cenário da sala, ó, ó, numa pequena movimentadinha, ele veio, acreditou, ó, ó, quebrou o padrão dele o exercício, por quê? E aí gerou uma confusão mental nele, porque quando você coloca a guia nele, ele tá sobre uma rotina de ir pra rua, quando você coloca a guia nele...